Oi, boa tarde! Não é boa tarde? Você tá me assistindo de manhã? De madrugada? De noite? Gente, comenta aí que horário você está me assistindo. Bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do canal Cristal, Solu e Estrelas. Eu sou Cristal, aquela cigana que te bendiz todos os dias e roga o universo. Pede a Deus que você seja muito feliz. Hoje nós faremos uma rapidinha com Dona Maria Padilha. Uma mensagem pra você. O que Dona Maria Padilha quer lhe contar? O seu momento. O que pode estar acontecendo nos próximos dias? Vocês viram que eu andei fazendo bastante mudanças, trazendo temas novos aqui no canal. E eu gostaria que você, de coração aberto, se sentisse à vontade pra me dizer o que você está achando dessas mudanças, dos novos temas, das situações, dos exercícios de lei de atração, das orações, das mensagens, dos aprendizados, né? Dos conhecimentos. O que você acha de tudo isso aqui no canal? Bora lá! Agora é com ela, Dona Maria Padilha. Você pode escolher um dos três corações, qual é que chama mais a tua atenção. Que Deus nos abençoe e que os ciganos nos acompanhem aqui com muita força, deixando em nossas mãos as lâminas. As lâminas corretas. Eu vou separar o terceiro coração, o marrom, o caramelo, e vamos começar com este. O que você precisa saber? Aquilo que você tem sonhado e desejado, você encontrará, porque está escrito pra você e está nos seus caminhos. Se Deus permitiu que você sonhasse, vai acontecer. Você vence todas as barreiras, as mudanças vão acontecendo, os teus encontros vão acontecendo, os teus sonhos vão se realizando. Nem tudo é rápido. A espiritualidade, Dona Maria Padilha, pede que você persista naquilo que você quer. E sim, absolutamente sim, as mudanças acontecerão. Não desista dos teus mais puros sonhos. Se você tem apostado num grande amor, o momento talvez não seja o melhor. Mas saiba que você vence. E lá no final, uma nova caminhada, uma nova jornada, um novo tempo, um novo ciclo estará chegando pra você. Absolutamente sim. Eu vejo você, passando, talvez agora, muitos de vocês, se questionando. Será que eu estou no inferno astral? Será que é karma o que eu estou passando? Não está falando só de amor, não. Está falando de uma situação e você sabe o que é, o que serve pra você. Uma dificuldade financeira, não está conseguindo emprego. Enfim, o que que está rolando? O que é que está rolando? Saiba você que vem aqui uma lavada, uma limpeza. E você vai entrar num novo ciclo na tua vida. Isso está escrito. O que você está passando é karmático. Vai passar. Você vai ser muito feliz. Eu estou sentindo isso tão forte aqui. Está vibrando tão forte. Me bateu uma vontade de chorar. Tão grande. Você sabe que depois do choro vem a tranquilidade, a calma, o bem-estar. Assim será a tua caminhada daqui a pouco tempo. Não se desespere. Às vezes demora um pouco. Mas Deus não demora. Ele capricha. Ele capricha naquilo que você precisa. Os teus pedidos, a tua fé, os teus sonhos, dentro daquilo que você nesse momento está pensando, vão se realizar. E eles serão muito poderosos. Vai ser uma fase nova na tua vida. A vida é feita de altos e baixos. Talvez agora não seja o melhor. Mas daqui a pouco o sol vai brilhar. E ele nasce para todos. Laroiê, Dona Maria Patilha. Nós vamos ao segundo coração. Aquele do cor do caramelo. Parece uma coisa gostosa. Doce de leite. Quem gosta de doce de leite? Ai, meu Deus, comi em pedaços. Jesus amado. Minhas celulitas só começaram a pipocar. Só pensar. Ai, Jesus. Ai, como é duro ser mulher. Eu amo ser mulher, sabia? Mas às vezes eu queria sim, não precisar. Eu queria poder comer, 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 comer. Vim aqui na minha cama, ali em cima do lado, no meu quarto. Deitar na minha cama e dizer assim. Queima, caloria, queima, caloria, queima, caloria. Queima, não dá. Jesus amado. A mensagem para você é especificamente no amor. Estou falando de uma alma gêmea, tá? De um compromisso muito sério que você firmou com alguém numa vida anterior. Que agora é a hora de decidir. A tua fé transmuta tudo. O poder está na tua mão. Acredite. Use a tua força. Use o teu livre-arbítrio. Mas use a tua força para atrair de verdade para você esse grande amor. É um encontro nada casual. É logo o cristal. Não. Você precisa persistir. E não desistir. Se você está pensando que você nunca vai ser feliz no amor. Que você não é merecedor nesse amor. Que não sei o quê. Que você só tem dedinho podre para escolher o amor. Que não sei mais o quê. Não. Porque aqui definitivamente, através das tuas atitudes, da tua fé, das tuas orações, você atrai aquela alma com quem você veio predestinado. Será um encontro e não é muito rápido. Para alguns até numa viagem. Mas para todos, muito duradouro. Essa é a mensagem para você que escolheu a pedrinha que me deu fome. Brincadeira. A pedra caramelizada. Que eu falo assim, não sei. Que nome que eu dou. Beige, creme. Cor de maquiato. Café maquiato é bom, né? Pronto. Lá vou eu pensar em comer. O coração marrom. Intenso. Forte. Eu perguntei. Tem gente invejosa, mal intencionada, de olho, né? Porque veio ela e veio a raposa, veio a aliança. E aí na minha mente eu vi, na minha visão, eu vi gente observando com maldade teus relacionamentos. E eu perguntei, é só no amor ou pode ser no trabalho, pode ser em uma outra situação. Não vem nem os livros dizendo sim, vem o sol dizendo absolutamente sim. Proteja-se. Sim. Proteja-se de pessoas que se aproximam repentinamente de você, querem saber demais da sua vida. Proteja-se contra eles. Proteja-se, cuida da tua aliança. Cuida dos teus relacionamentos. Principalmente no amor. Outra questão, pra quem não tem ninguém agora. Pra quem não tem ninguém. Continue protegendo. Nunca fale demais, mas o aviso também é que vem alguém novo chegando no amor pra você. E quando essa pessoa chegar, ó, psiu. Não conta pras pessoas. Primeiro, deixa firmar. Sabe? Deixa entre vocês dois. Viva. Coragem. Você vai vencer. Meus parabéns. Obrigada pra você que assistiu esse pequeno vídeo. Eu te vejo amanhã de manhã num vídeo bem legal aqui no canal. E amanhã à noite também. Ai, meu Deus. Eu te vejo sempre. Eu não fico sem você. Sem você, a minha vida é como um arroz sem sal e sem pimenta. Oh, tchau. Tchau.